O Me Apareceste Uma Imaginária do Amado Bem Ele que ama sempre espera e sabe que não vem Porque viesse, oh mulher, se sabia até então Que viria em breve o dia de partir E enxerga a minha alma de dor Sei que vais partir, mas sei que em breve tornarás Em leves e harmoniosos voos dos loucos sonhos meus Vens vestida de lua a aparição nos céus Porque viesse, oh mulher, se sabias então Que viria em breve o dia de partir E deixar em minha alma a canção E eu morrer e esperar por te olhar meu luar Que viria em breve o dia de partir Sei que vais partir, mas sei que em breve tornarás Em leves e harmoniosos voos dos loucos sonhos meus Vens vestida de lua a aparição nos céus Porque viesse, oh mulher, se sabias então Que viria em breve o dia de partir E deixar em breve o dia de partir E deixar em minha alma a canção E eu morrer e esperar por te olhar meu luar E eu morrer e esperar por te olhar meu luar